Na recepção da Santa Casa de Belém, representantes da Federação e do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado aguardavam autorização para entrar. O grupo queria ser recebido pela Direção da Maternidade para cobrar o retorno de servidores afastados. Estamos pedindo o retorno imediato do Flávio, até pelo fato dele ser dirigente sindical. Realmente, enquanto está saindo a avaliação do processo administrativo, mas quanto dirigente sindical, ele tem o direito de adentrar a casa, até pelo fato dele ser funcionário, até mesmo como usuário. Mas ter acesso ao hospital público foi mais difícil do que eles imaginavam. Só tem assessoria de comunicação para receber? Mais, foram por um evento que está ocorrendo no hangar, é isso a informação que nós temos. O aviso irritou os sindicalistas. Já tentaram chamar 1, 2, 3, A e B, ninguém vem. Nós vamos dar mais 5 minutos para esse assessor chegar aqui. Se ele não chegar, nós vamos ingressar aqui e procurar ele aí, lá no departamento jurídico. Seguranças da empresa de vigilância montaram barreira para impedir o acesso dos manifestantes. Atitude criticada por servidores que acompanhavam a ação do sindicato. Feira, 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 feira. Essa insegurança que dá tanto aos representantes dos trabalhadores quanto aos funcionários, certo? É que o governo diga, olha, não vai ser privatizado porque não pode, não pode cobrar pelos serviços. Não vai ser terceirizado, quer dizer, não vai ser entregue a OS que estão administrando, por exemplo, os hospitais metropolitanos. O hospital metropolitano e os hospitais regionais. São as OS que estão respeitando lá. E lá, sindicato não entra. Conselho que faz fiscalização não entra, porque ele não deixa entrar. O clima ficou tenso. Sem retorno da direção do hospital, o grupo decidiu invadir o prédio. Os seguranças tiveram que usar a força. E depois de muita confusão, a comitiva achou melhor recuar. O que está acontecendo aqui é só uma demonstração que acontece em todos os órgãos, em todas as secretarias desse governo. Que tem de respeitar do servidor público, que não aceita que o sindicato ingresse nos órgãos. Nós estamos vivendo no estado do Pará um governo extremamente autoritário. E como resposta, uma grande paralisação deve atingir todo o estado nos próximos dias. Nós vamos depender da resposta agora, em que a gestora ficou de dar para nós agora. Se a resposta for negativa, nós vamos nos organizar, vamos chamar uma Assembleia Geral e devemos sair para o movimento de greve. É um direito de todo trabalhador reivindicar pelo que é de fato seu. E o governo não está cumprindo a sua parte, daí a gente ter tomado essa providência, que é ato para buscar inclusive a possibilidade de uma greve.